Que todo mundo cuja, não tem isso não É que foi bonitinho, foi... Não, tem que cuidar Vou barrer isso aqui, tudo Enxergar esses buracos aqui, porque quando eu morri Parece que eu quero carregar o carro dentro Vou lá com esse barro Ó Que Deus faz tudo, rapaz Vai estar comendo só o recheado Ó Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.